Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Antes da nossa historinha de hoje, quero passar uma super dica para vocês. Tenha em mãos um maravilhoso ebook de receitas para a criançada. Leve à sua mesa saúde e bem-estar para os maiores amores de sua vida. Aprenda receitas fáceis, práticas e saborosas para os pequenos de sua família. Dicas nutricionais, sugestões e conselhos de forma divertida. Além do conteúdo do ebook, você ainda vai ganhar 3 bônus incríveis gratuitos, sendo eles 7 deliciosas receitas de doces saudáveis, 12 sucos com poderes medicinais e 500 dicas de cozinha. O Homem e a Aranha Era uma vez um homem que estava sendo perseguido por vários homens malvados. Então este homem correu, correu até que encontrou o matagal e entrou por uma trilha. Desesperado, o homem começou a orar a Deus assim. Senhor Deus, envio dois anjos para bloquear a entrada para que não me achem. Então o homem começou a escutar a voz dos outros homens e eles já estavam bem perto. Neste momento, percebeu também que havia na entrada da trilha uma aranha pequenina. Então o homem ficou de joelhos, fechou os olhos e começou a orar novamente angustiado. Senhor, te pedi dois anjos e não uma aranha. Por favor, coloque um muro bem grande na entrada da trilha para que os homens não me vejam. Quando o homem abriu os olhos, não tinha muro, só a aranha tecendo sua teia. E aí ele ficou desesperado, esperando o pior. E quando os homens iam entrando na trilha, um falou Não vamos entrar aqui, tem até uma teia de aranha. Ninguém passou por aqui. Vamos procurar em outras trilhas. Então o homem pode ficar tranquilo e aliviado. Então, amiguinhos, essa historinha nos ensina que devemos ter fé e confiança em Deus sempre. Pois ele não pode, pode não colocar um muro grande para nos proteger. Mas certamente colocará uma pequena aranha que nos protegerá muito mais que o muro. Deus nos dá a proteção certa. Conheça nosso maravilhoso e-book de receitas. Clique no link abaixo. E aí, amiguinhos, gostaram da historinha? Para mais historinhas, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito. Deixe seu like, ative o sino e até a próxima historinha. Tchau!